Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo para vocês mais um vídeo de Conan, o desajeitado. Bom, pessoal, vamos lá. Parece que a gente está sendo invadido por algum exército. Deixa eu ver. Vamos ficar amigos próximos e posso ganhar um pouco de learning. Ou... Conan o forte pode virar gregário. Gregário é legal. Boa. Bom, esse exército aqui, na moral, dá para lutar contra. Ainda mais que ele vem com pouca moral. Na moral, pouca moral. Você entendeu? Eu acho que a gente pode tirar eles daqui. Vamos ver se vai dar. Vem estressado. Deixa ser tesudo. Posso? Não, pode ser. Ou vira game. Não, espera. Virei estressado, droga. Bom... Já perdeu um flan. Já era. Tiramos esses caras aqui. Mais 11 pontinhos para nós. Está chegando um exército que se chegar é muito legal. Só que eu não vou conseguir transferir as tropas para lugar nenhum. Vem logo. Pronto, barquinho. Entra, barquinho. Sai, barquinho. Eu deixei todas as tropas ali. Eu deixei todas as tropas ali. Tá, então chega aí. Seguinte, qual que vai ser a tática? A gente senta aqui e espera para ver se o Sacrimpere manda alguma coisa. E se não mandar? Morreu. Vai ser esse, né, o plano. Basicamente. Vamos lá. Mandar as unidades. Ele provavelmente vai levantar uns barcos aí, ó. Está vendo? Dois, dois. Provavelmente está vindo isso por baixo também. Ele vai usar para transportar aquela galera lá para cima. Até chegar essa galera toda. Começar a mandar lá para cima. Um pouquinho de trampo. Inclusive... Vai subindo aí as defesas. Opa! Pequeno exército chegando. Não tem muito para onde eu correr. Eu posso fazer correr para cá. Aí ele vai tentar me pegar. Hum... Não vai ser bom não. Vamos sair daqui. Lous Lester. Está... Está aproximando. Vamos ver se não dá para ir para lá. Venha, Sacro Império. Isso aqui é um exército sinalizador. Só... Isso! Isso! Não! Não! Aí, foge! Dois mil! Aê! Aê! Chega aí! Nós! Broderage! Aê! Rapaz! Boa! Então... Líder de centro. Chegou. Vamos lá. Ajudar no combate. Quer piedade. Ganhar learning. A Spide também. Estudos religiosos. Vamos! Muito bom. Não! Pronto. Cheguei aqui no centro. Bora! Quebramos o centro. Está vendo? Atirando a favela. Boa, 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 boa. Agora a gente continua. Inclusive, esse Inugano é uma terra dele pessoal. Então, se eu tirar esse acesso, ele não vai poder recrutar mais gente. Vamos lá. Mestre do Cerco, manda ver. Mais tropas chegando. Muito bom. Muito, muito bom. Está até mandando aos poucos, né? O naviozinho dele. Então, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Tá, minha filha que está presa está morrendo envenenado por comida. É hora de resgatar minha filha da prisão. Por que minha filha está na prisão? Eu tenho gente na minha prisão da minha família? Espera, prisoners. Ninguém. Eu sei que minha família teve uns aprisionados aí, tipo, todos. Eles tomaram todos meus fios. Todos meus fios. Mano do céu. Todos meus fios estão na cadeia. Filho da mãe. Rei da Inglaterra. Rapaz. Filho da mãe. Fazendo Cid roubou todos meus fios ali na capital. Eu tenho algum fio dele? Nem tenho. A gente pegou a capital, né? Mas ficou para o Imperador do Sacro Império. Não para mim, infelizmente. Tem o Novo Herdeiro. Se eu morrer, eu jogo com o Presidiário. Maravilha. Lula livre. Tá, 2 mil ali. Tem 2 mil do Sacro Império tentando defender. Beleza também. Muito bom. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que está tão baixo o score? Menos 50%. Holtz, Allan de Rennes, prisioneiro. Hum, que é o... O novo Herdeiro. O Herdeiro, Allan de Rennes. Eles votaram aí. Menos 50%. Vamos tentar colocar um outro. Por exemplo, se eu colocar alguém que não está preso, com essa filha. Subiu. Olha só, você pegar o Herdeiro e dar um puta work. Eu nunca reparei nisso, pessoal. Olha, tem umas mil horas ou mais de CK2 de experiência. E o que eu estou fazendo agora? Estou aprendendo coisa nova. Você vê. Vai sair o CK3. O que eu estou fazendo? Aprendendo coisa nova. Tem quanta série de CK2 no canal? Não sei, mas estou aprendendo coisa nova. Então, muito legal. Bom. Continua aí pegando. Está quase. vassalizando o maluco. Onde tem... Aqui, olha. Tem um buraquinho bom. Entrar no buraquinho do William. Onde ele já tirou as tropas. Eu fiz merda, mas deu. O que está acontecendo? Menos 5, 5. Menos 15% para uma batalha. Aquela grande batalha que a gente perdeu que não teve reforço quebrou muito. vai muito as nossas pernas, galera. Muito mesmo. Dedicar mais tempo lendo as escrituras. Boa. Boa. Eu nem vou virar rei agora porque se eu virar rei o resgate dos filhos vai ficar ainda mais caro. Inclusive, uma coisa que eu posso fazer é fazer o foco de espionagem e começar a tentar me infiltrar na prisão para liberar eles. Receber uma carta. ajudar ele com poesia. Vamos. Então, que eu não saiba muita coisa disso, mas está pedindo que eu só vou falar que não, né? 37%. Está difícil subir esse more score. Deixa eu ver o que está pesando aqui. Fico mais caro. 15%. Já teria terminado se a gente tivesse não perdido aquela... Deixa eu ver... Vazerganz. Ele ficou meio puto com os comentários. Eu tinha essa impressão. Tá. Parece que o trabalho dele está dando certo. Tá. Não é incompleto nada. Isso aqui está lindo. Então, eu publico as escrituras dele. Eu perco um pouco de dinheiro. E o Rei Oman até 87 por 10 anos vai ganhar 1 de diplomacia. Ou... Eu dou esse artefato nessas escrituras para a Ordem Beneditina. Para eles guardarem. Interessante. Tem um pouco mais de Pite. Tá bom. Castelão, hein? Ficamos amigos. O que está acontecendo aqui? Consul, meu chaplain. Preciso de um chaplain novo. Deixa eu ver. Chapolin, vai ser você. Você vai puxar saco. Cadê? Não, não é? Aqui, ó. Puxar o saco do Papa. Pesar que ninguém conseguiu até agora, né? O que está acontecendo aqui? Certo. Bom, a grana está alta, né? A gente está fazendo muita grana e vai melhorar bastante, né? Se eu pegar como tributário em Inglaterra, pelo menos isso, né? Alguma coisa tinha que ser positiva nessa guerra eterna. O que está acontecendo com o exército? Eu lembro que eles sumiram. Meu plot foi revelado. Todo mundo sabe que a gente está tentando matar o filho dele. Vai ser um pouquinho mais difícil. declarou guerra, desonrado, tentou matar meu filho e é em guerra, né? Então, vai ser um pouquinho mais difícil a gente pedir os fi de volta. Eu acho que vai ter que ser pela intriga mesmo. Caraca, velho. Não desce mais o worst score. Ocupação 100%. Batalhas 12. É isso mesmo. Temos que matar os exércitos deles. Posso pegar o terreno que for. Não vai... A menos que eu tome a Inglaterra inteira. Não vai dar. Tem o exército dele aqui. Vamos tentar catar. Vamos lá. Creu, creu, creu. Não botei o cara no centro. Mas não teve problema. Mais 3%. Venhamos. Pronto. Então, meu exércitozinho de nada vou baixar. Perfeito. Aí, pessoal. Deu certo. Tudo... Tudo fica bem quando acaba bem, né? Podia até fazer umas retinos. Se quiser que não tem tanto limite, mas já podia até pensar nisso. 590. Vamos lá. Se eu consigo... Inclusive, você liberou. Esse cara está liberado meio burrão, mas... Poderia ser meu herdeiro temporário? A filha está na frente do trono. Pode ser uma boa também. Conscientius. Sem foco e conseguiu aprender um negócio legal. Você podia, minha filha. Ser. Guerreira. Trifet é bem genérico. Pode parecer coisa boa. O que mais? Vamos colocar todo mundo aqui em você, minha filha. Seu foco. Brooding. Vai virar uma Spymaster, pelo menos. Vamos botar todo mundo de Trifet. E a gente usa essa primeira geração para crescer mais a família ou coisa do tipo. C, cara. Tímido. Tímido não é bom, não. Vamos de Trifet. C também. Belezinha. Filhos sem terra. Títulos podem ser criados. e tal. Beleza. Vamos lá, então. Ransom Prisoner. Não. Code é bom, mas sim. Opinião. Menos um. Opinião, menos um trilhão. Então, essa opiniãozinha aqui vai ser complicada com o William me odiando tanto, apesar dele estar excomungado. Hum... Está só com mil. Bom, sendo assim, eu vou fazer a tal peregrinação, mas antes disso, deixa eu só colocar um um regente que eu possa confiar. Quem pode ser? Cara, parece ser bom, contente, beleza. Não vai ser caca. Triga. Vai peregrinar. Eu vou para Jerusalém ou Roma. Vamos para Roma ver os apóstolos, ver se eu vou encontrar o Papa, coisa do tipo. e a jornada começa. Regência. O que mais? Ladrões. Encontramos ladrões. Então, como eu tenho bastante Marshall, a gente pode fazer o quê? Eu posso ficar... Eu viro bravo e 10% ficar ferido. Muito bom. Apareceu uma inundação. é isso. Tem chuvas fortes. A água ainda está levantando. Quando a gente terminou de construir uma jangadinha, um grupo de fazendeiros apareceu falando que eles também precisam cruzar o vale para chegar em casa. Eles têm alguns animaizinhos que eles resgataram da inundação. Então, ganho caridoso, arbitrário. Chega aí. Chega todos os fazendeiros. Eu vou ficar bem... Bem virtuoso. Roma. Pronto. Chegamos em Roma. Maravilhosa. E terminamos a jornada. Uma grande experiência de peregrino. Regência terminou. E... Ganhei 300 de devoção, né? Por causa da minha sociedade secreta. Está pedindo... Não secreta, né? Minha... Sociedade monástica. Está pedindo para a gente fazer a peregrinagem. Quanto que eu preciso? 750 para passar para o próximo nível. Tá, já estamos quase lá. Inclusive, eu devo estar bem mais virtuoso agora, né? Deixa eu ver. Ainda estou estressado. Estressado não é bom. Não é mesmo. As amantes... Cara, a esposa eu posso mandar, né? Procurar outra. Não tenho tanto apego assim, não. É muito bom. O que a gente pode fazer? Tem um observatório que eu posso fazer com teologia, né? Tentar pegar o Necronomicon antes de... Fazer zoeira. Mas vamos... Vamos para o... Para a intriga mesmo. Inclusive, agora que eu lembrei, eu estou procurando um artefato que eu não fui buscar ainda. Vou mandar meu Spymaster. Procurar o artefato, pode ser? O cara é foda? Vamos ver se ele acha. Então, procure o artefato que o meu Chancellor morreu procurando. E em segundo lugar, gostaria de, se possível... Eu não sei se eu deveria criar. Eu posso escrever um livro. Vamos lá, vai. Sobre... Mais intriga, né? Que eu tenho. Intriga militar. Também é decente. Hmm. Como assim é uma intriga? Vamos lá. Relacionamentos. Seguinte. Parece que o cara está liberando os prisioneiros. Está vendo aqui? Só tem duas que estão presas ainda. Então, eu ia mudar agora o foco. Talvez eu não precise. Essas duas filhas, quem sabe, né? Elas não vêm aí em algum momento, alguma hora da vida e a gente pode, né? Reutilizar elas. Bom, tudo bem. Essa filha aqui. Impossível rainha. Vamos dar uma olhada at-rat. Ela tem um ratinho de estimação. Provavelmente achou lá na cadeira. Você está fazendo o Shard Hood Heritage. Não, velho. Não. Estão aprendendo herança. Véi. Não. É, tem uma galera aí que foi, sei lá, acho que as mães escolheram aí, sei lá, para mudar alguma coisa. Whatever. Bom, se for o caso, então talvez o tutor não deva ser... Não, nem tem tutor na real. Não deva ser. Tem que ser bretão. Esse aqui tem inteligência. Bom, perfeito. Ensina aí. Essa galerinha aí é ser bretão também, né? Já que eles estão nessa vibe. Bom, quantos anos tem o Imperador? Deixa eu ver. Ele está atacando o Seren Doji. Olha o Roman Venetian Bargo War. Beleza. Certo. Você tem 28 anos. Como é que você está de saúde, filho? Tá bem. Tá bem. Acho que eu vou lá para baixo do Sacro Império agora, hein? Começar a brincar internamente com com os outros aqui. Fazer um... Começar a tomar uns Ducados. Eu acho que não é uma má ideia. Vamos lá, vai. Seguinte. Apesar que agora que eu peguei a Inglaterra, vou perder a Inglaterra se for acabar de alguém. Vamos lá, esperar. Quando ele estiver quase morto, a gente faz alguma coisa. O principal vai ser então juntar a grana que está crescendo para caramba. essa grana está linda, maravilhoso. E eu acho que eu vou criar assim já o meu título de rei. Caducado, Caducado, Kingdom da Britânia. Beleza. Pronto. Eu sou o rei. Aê! Nomeação de sucessor. Novamente, podemos escolher. Novamente, eu acho que agora são só os duques, talvez, que possam votar. Se for, vai facilitar um pouco, não é só eu sou duque? Mas, assim, todo mundo aqui é uma besta quadrada. Ninguém aqui é muito interessante para tomar o trono, para assumir o trono. Quem poderia ser? Deixa eu ver por atributos. Essa filha aqui está mais propícia. Puts, eu devia ter mudado uma lei antes de fazer isso. Peg Naxx, letivo. Tá, beleza. Investura. Tá bom. Centralização. Posso aumentar o número de terras que eu posso ter na mão. Inclusive, vai aumentar ali um pouco porque é reino. centralização. Suporters, todo mundo vai gostar. Nobre dá mais tropa. Também é útil. Tirar, ó, aprisionamento. Tirar poder do conselho. Eles não gostam muito, né? Certo. Vamos centralizar um pouco aqui o poder. Bota aí, conselho. Bota aí que eu sei que todo mundo quer ter mais terra, mas ninguém vai ter, né? Mas vocês querem ter mais terra, né? Ilusão é tudo. Fala tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Herança. Realmente, só os vassalos, um tira abaixo de mim, né? Tenho o direito de votar. O que isso significa que, como não tem Duke, só eu voto. Gostei dessa democracia. Ó, já estava levantando mais tropas, né? Temos acesso aí a 3 mil. Tem uma galerinha que a gente poderia prender e aproveitar para revocar os títulos deles. Tem 88%. Revocar título não dá, mas eu posso tentar aprisionar. ele só tem uma terrinha, tem 500 tropas. Vamos ver. Foi aprisionado. GG, não teve problema. Revocar título. Felizmente, como ele não rebelou, eu não posso simplesmente revocar, né? Então, a gente deixa ele ir aí na coisa. Torturar. Não. Requisitar uma claim do Papa. Ô, Papa, velho. Não, né? Não vai rolar. Tá. Beleza. Tem mais um que dá para aprisionar aí para ver se ele se rebela? Tem. Conde William de Eu. William também. Xará, inclusive. House de Normandy. Vamos lá, então. Se liga, se eu te aprisionar, você tem 2%. Se você não quiser, treta. Ô, desdrama. Certo. Esse vassalo aqui, então, está de boa. Não é mais o meu steward. Quanto menos, gente, né? Livre, melhor. Deixa eu ver. Coutier. Olha, eu não estou usando você de comandante agora. Você ainda tem... Não, você deixou... Tá. Vamos fazer a troca, então. Seguinte, você é Marshall, pode ser um steward. Vamos lá. Cadê? Position. Vai ser meu Marshall. Trocaram de lugar, beleza. Coloca o posto. Treina mais tropa. Firmezinha. Ó. Vamos, filho. Colabora. Firmezinha. E o resto continua trabalhando exatamente onde estão. Outra coisa. Sou um rei que não está coroado. Eu tenho que ser coroado, né? De preferência pelo Papa. Então, a gente faz a cerimônia de coroação. Vamos lá. O Papa. Normalmente é caro, né? Para o Papa te coroar, mas todo mundo vai gostar bastante. Ou qualquer padrezinho vai servir. Vamos lá. Só o Papa. Vamos ver se vai dar certo. Quanto vai custar esse negócio? Quanto vai custar esse negócio? que a gente chegou. Falar pelas minhas responsabilidades e tudo mais. Eu vou jurar tomar conta das necessidades seculares de todas as pessoas do reino. E ir contra a onda da heresia e do pecado. Certo. Vamos, deixa eu ver. Viro cínico? Não. Vamos. Espera aí, espera aí. Ah, não. Espera aí. Eu deixo de ser cínico. Ei. Muito bom. Ficou impressionado. Bom. Certo. Fui curuado pelo Papa. Muito bom. E agora nós temos esse modificadorzinho aqui muito bonitinho que vai dar um monte de prestígio, um monte de pait. A gente pode fazer bom uso aí dos dois. E a opinião da igreja e dos vassalos também vai subir um pouquinho. Bom, pessoal. Então, coroado. O nosso plano aí de entrar embaixo do Sacro Império ainda está de pé. Só tem que ficar de olho sempre se ele não está morrendo, se não está acontecendo. inclusive. Olha lá. Bota aqui o interesse nele. Se acontecer qualquer coisa, eu gostaria de ter uma notificação tipo aquelas lá que eu nunca leio. E aí a gente vai não saber que ele está morrendo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.